Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pró-Marcela e na videoaula de hoje, Ciências Humanas, a gente vai aprender um assunto muito interessante. A gente vai aprender sobre o sobrenome. Eita! Mas antes de começar a nossa aula, a gente vai preparar um ambiente para que você possa acompanhar toda a aula sem nenhuma dificuldade, certo? Separa aí na sua casa um ambiente, que pode ser a sala, a caminha ou o palco. Um ambiente que seja silencioso, que você não seja interrompido e que não faça barulho. Para você se concentrar aqui na nossa aula de lá, pelo amor de Deus. Tá bom? Agora, eu vou sugerir também, que você pegue, deixa aí perto de você, um copo com água ou uma garrafinha cheia de água. Assim, quando você sentir cheio, você não vai precisar de reforçar um tapete aqui para ir com a água. Eu já estou com a minha garrafinha aqui. E aí, prepara sua amiga. Coloca aí o caderno, o lápis, que a gente já vai começar. Vamos lá? Vou mostrar agora a apresentação para vocês. O tema da aula de hoje é sobre o sobrenome. Lembra que, em uma outra aula, a gente ofendeu uma musicinha que dizia assim? Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Porque só as pessoas têm sobrenome. Os sobrenome servem para identificar as pessoas. Eles estão presentes nos nossos documentos. Por exemplo, você pode pedir para o seu responsável e te mostrar que o lado do seu cartão de assinação tem o seu nome completo. Na sua testidão de nascimento também. Porque esses documentos pessoais, eles nos identificam, nos diferem de todas as outras pessoas. É por isso que os sobrenomes não são semelhantes. Só as pessoas da mesma família é que têm o mesmo sobrenome. Tá? Veja um exemplo. Bernardo de Jesus. Veja. Essa parte onde está apenas a palavra de Jesus. É o primeiro nome. Bernardo. Essa outra parte de amarelo é o sobrenome. Ó, Bernardo de Jesus. Vamos para o outro exemplo? Ana Machado Lira. Machado Lira é o sobrenome. Vem depois do nome. Vocês perceberam, meu bem, que tem nomes que têm um sobrenome menor e outros sobrenomes que têm, hoje, as pessoas que têm um sobrenome maior. Tá? Os sobrenomes são tão importantes que eles, vou dar aqui um exemplo para vocês, que eles funcionam como um trem. O trem não tem uma parte que vem na frente, que é a locomotiva onde o maquilista vai e depois não tem uma boia. Então, vamos fazer um exemplo aqui com esse nome, Bianca Lima dos Santos. O nome Bianca, que vem na frente, representa a locomotiva. Vem logo no início. Certo, não sei como o mundo conhece Bianca. Bianca, Bianca. Esse é o primeiro nome. E os vagões representam o sobrenome de Bianca, Lima dos Santos. Olha, na locomotiva, na primeira linha, vem o nome e, em seguida, vem o sobrenome. E sempre acompanha o nome, olhe ele lá. Nesses vagões, que representam o sobrenome, traz a identidade de Bianca, traz a história da família de Bianca. Por isso que o sobrenome está tão importante. Você sabe qual o significado do seu sobrenome para sua família? Sabe a história que o seu sobrenome conta? Agora, a gente vai ver um vídeo muito interessante, que fala justamente que o sobrenome conta as histórias das famílias, as histórias dos antepassados. Chama aí toda a família para assistir de vocês, porque esse vídeo vai te ensinar muita coisa. Vamos ver? O que o seu sobrenome representa para você? São vidas que passam dentro da sua própria vida? É a possibilidade de redescobrir uma origem desconhecida? Talvez um novo laço construído? É o legado que um dia você pode e deseja deixar? É seu passado, mas também seu futuro. Ele é um símbolo do apagamento de sua história ou é a construção da sua identidade? O sobrenome que você tem significa o que lhe deram ou o que tiraram de você? O sobrenome pode ser um elo no desterro das poucas coisas que lhe representam em diferentes territórios e tempos de sua vida. Em que lugares seu sobrenome está? Com quantas variações de grafias e sotaques ele existe? É um fragmento? É sempre chegada e partida. Ancestralidade, histórias de lutas, de perdas, angústias e tantas expectativas. É o passado de toda a humanidade que se reapresenta a cada geração, nos conectando com memórias distantes. Neste prédio foram registradas milhões de pessoas de diversas nacionalidades. Seu nome de família está aqui? Muitos deles, de ontem e de hoje, agora se misturam e se encontram neste espaço. Quais continuarão sem estar? Aqui, nesta mesma sala, passaram tantas pessoas que tinham a esperança de um recomeço. O desejo de iniciar uma nova caminhada em busca de oportunidades ou de sobrevivência. Histórias únicas, mas que se repetem no contexto atual e nos fazem refletir sobre a consequência de um ato de coragem. De como chegamos até aqui e o que será de nós amanhã. Há uma porta que se abre ao dizer seu sobrenome? É orgulho ou motivo de esquecimento? O que o seu sobrenome representa para você? O que é que será deрашalagem? O que é que será de nós? O que é que será de nós? O que é que será de nós? Agora, a gente vai voltar aqui para a nossa aula e vocês vão me dizer o que é que o seu sobrenome representa para você. Você sabe de onde vem o seu sobrenome? Você tem orgulho do seu sobrenome? Deixa eu falar para você. Meu sobrenome é Costa e eu me identifico com uma cela Costa e eu tenho muito orgulho do meu sobrenome. Ele representa a história da minha família. Esse sobrenome... E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo? Esse vídeo fala de quanta coisa o nosso sobrenome representa, não é isso? Então, você sabe de onde vem o seu sobrenome? Você sabe a história que tem por trás no seu sobrenome? Você tem orgulho? Eu, por exemplo, me chamo e me identifico com uma cela Costa. Esse sobrenome, Costa, é o mesmo sobrenome que está lá no nome do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu casar avô. E eu tenho muito orgulho desse sobrenome. Falo de boca cheia, está lá nos meus documentos e eu tenho orgulho de apresentar, porque representa toda a força da minha família, de pessoas corajosas. Então, essa é a ancestralidade que carrega o seu nome. Pergunte para os seus responsáveis a história do seu sobrenome. Você sabe, você sabia que todos os nomes contam a história? Eu, por exemplo, me chamo Marcelo porque o meu pai se chama Marcelo. Quando eu nasci, ele, junto com a minha mãe, quis fazer uma homenagem para ele. Então, decidiram colocar o mesmo nome em mim. Como eu sou uma menina, ficou Marcela e o outro nome. Agora, tia, vou mostrar para vocês a Bianca. Essa é a Bianca. Vamos ver como é o nome dela completo? E como é que o nome dela é composta? Como foi que foi composto esse nome? Essa aqui é a mãe da Bianca. E esse aqui é o sobrenome Araújo. A Bianca tem Araújo no nome que veio da mãe. Esse aqui é o pai da Bianca. O sobrenome dos santos veio do pai de Bianca. Então, o nome de Bianca é Bianca Araújo dos santos. Araújo, que está de amarelo, veio da mãe. E dos santos, que está de verde, veio do pai. É assim que o nosso sobrenome é composto. Com o pedacinho da mãe, com o pedacinho do nome do pai. Mas, crianças, nem todas as crianças têm o nome da mãe, o nome do pai do sobrenome. Tem crianças que só têm o nome da mãe ou só têm o nome do pai. Agora, a gente vai praticar. Chegou a hora de fazer uma atividade para a gente praticar tudo que a gente já aprendeu até aqui. Vou pedir para você escrever o seu nome completo aí no seu caderno. Se você não souber escrever o seu nome, peça ajuda no seu responsável, vai te ajudar. Depois que você escrever, eu vou pedir para você circular de amarelo o sobrenome que veio da sua mãe. Pergunta para ela. Oh, mamãe. Esse meu nome aqui, qual é a parte que veio da senhora? E aí, você vai pintar de amarelo. E a outra parte, você vai perguntar para o seu pai. Qual é a parte do seu sobrenome que veio dele? Que pertence a ele. E aí, você vai pintar de verde. Tá certo? Agora, vamos contar? Quantas palavras têm o seu sobrenome? Conte aí e coloque no lado do seu nome, tá bom? Meu nome tem três palavras. Vou dar um exemplo. Meu nome é Marcela Costa Confeição. Então, tem três, ó. Vocês sabem que além do sobrenome, as pessoas também são conhecidas pelos seus nomes, pelos apelidos, responde aqui para mim. Você tem algum apelido? A mulher do carinhoso que as pessoas te chamam? E esse apelido, você gosta dele? Você queria trocar? Você gosta de ser chamado por esse apelido? Agora, eu vou pedir para você escrever o nome que você gostaria de te chamar. Eu apelido que você gostaria de te chamar. Pronto? E aí, concluiu a atividade. Muito bem. Então, pensada agora, a gente está chegando ao final da nossa aula. Vamos relembrar tudo que a gente aprendeu nessa aula de hoje? A gente aprendeu que o sobrenome representa a identidade das pessoas e serve para identificar, diferenciar uma pessoa da outra. A gente também aprendeu que o sobrenome contou as histórias das famílias, que ela traz muita sexualidade no nome. E a gente também aprendeu no vídeo a importância que o sobrenome tem para as pessoas, como elas unem as famílias. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de hoje, do Centro de Humanas. Até o próximo encontro. Tchau!